A gente começa o MS Record de hoje com a cobertura sobre a intoxicação em mais de 100 crianças da escola municipal Iracema Maria Vicente, na região do Rita Vieira, em Campo Grande. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Jacqueline Andreussi, que acompanhou desde o Balanço Geral as informações. Jacqueline, você já tem notícias do que realmente pode ter causado essa intoxicação? Boa noite. Boa noite, Ellen. A dúvida ainda é se foi a água ou o almoço. Pelo relato das próprias crianças, o que foi servido hoje de diferente foi a gelatina e também uma farofa de salsicha. No caso, o material, tanto a farofa quanto a água, todo esse material foi levado para análise por técnicos da Secretaria de Educação. A Companhia de Distribuição de Água de Campo Grande informou em nota que foi feita coleta também no local e a análise preliminar não constatou nenhum indício de contaminação. Segundo a concessionária, a água estava própria para o consumo. O chefe do Serviço de Fiscalização de Alimentos da CESAL em Campo Grande, Milton Zaleski, informou que o resultado dos exames laboratoriais deve levar de 10 a 15 dias para ficar pronto. Nenhuma irregularidade foi encontrada no armazenamento ou também na validade dos alimentos. A salsicha, que era o principal suspeita, foi fabricada no mês passado e venceria só no mês que vem. Se algum problema for detectado, o alimento pode ser recolhido de todas as escolas. E lembrando que amanhã não haverá aula na Escola Professora Iracema Maria Vicente. Como nós vimos, acompanhamos desde o Balanço Geral e você vê aí também nas imagens, foi uma tarde de bastante desespero para os pais. As crianças choravam muito. Foi uma tarde de muito susto. Nós também, nossa equipe, ficamos aí também assustados com toda a situação. O Corpo de Bombeiros teve de atuar com muitas pessoas e também com várias ambulâncias para poder atender todas as crianças. E a nossa equipe conversou com o prefeito Nelson Tradi Filho, que já adiantou que não terá aula, terá varredura na escola, análise da comida da escola e também vai ser pedido aí uma investigação da polícia. Acompanhe. Não temos ainda nenhum julgamento prévio a ser colocado. Seria prematuro. Porém, as medidas que foram tomadas mostram que nós agimos rápido. Quando determinamos que fosse feita todas as investigações, inclusive, prestamos queixas dentro do distrito policial para que se tenha uma apuração policial oficial. Inclusive, hipóteses até de sabotagem foi aventado aqui. Então, nós precisamos saber. Amanhã está suspensa a aula. Há reclamações de algumas questões que foram colocadas para serem apuradas. E eu penso que até amanhã nós já vamos ter uma linha sobre o que pode ter acontecido. É muito interessante. Outraessa. Obrigada. Obrigado.